Amados irmãos, coube a minha responsabilidade de vos trazer uma reflexão com o tema Cristo é o Senhor. E eu convido a bondade de todos para repetirem depois de mim o tema Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Vamos fundamentar a nossa reflexão no livro de Apocalipse, no capítulo de número 19 e o versículo de número 16. Eu vou ler uma primeira vez e depois eu conto com a cooperação de todos para recitarmos o versículo juntos. Deus, diz o texto, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Os irmãos agora repitam depois de mim, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Quem crê assim diz amém. Amados, o texto bíblico que acabamos de recitar registra a visão do apóstolo João quando exilado na ilha de Pátimos, nesta porção da escritura, isto é, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, Cristo é apresentado como aquele que cavalga vitorioso um cavalo branco. Ele também é fiel e verdadeiro. Cristo, aqui no capítulo 19, também é o juiz que julga com justiça. Nada escapa aos seus olhos, que são como chamas de fogo. Aqui no capítulo 19, ele reina com um cetro de ferro. Ele é também a palavra de Deus. Deus, e ele está coroado de diademas, e no seu manto e na sua coxa está escrito o seu nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Nós estamos vivendo um tempo de pós-modernidade ou de modernidade líquida, em que o relativismo cultural e a desconstrução da fé cristã vem avançando de modo assustador. Por isso, os cristãos desta última hora precisam reafirmar a inspiração, a inerrância e a infalibilidade da palavra de Deus, a única e infalível revelação de Deus para a humanidade. E quero começar então reafirmando aos amados irmãos, que as escrituras apontam o tempo todo a soberania, a autoridade, o poder e o senhorio de Jesus Cristo. Já na abertura do cânon bíblico, no Pentateuco, em especial em Deuteronômio, capítulo 17, capítulo 10, versículo 17, a escritura diz, o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e ele é o Senhor dos senhores. Nos livros proféticos, por exemplo, Daniel, capítulo 2, versículo 47, ele é chamado de Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Na nova aliança, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23, Cristo é chamado do Emmanuel, Deus conosco, capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1 de Mateus, ele é o rei nascido em Belém. E nos arremata o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 11, retratando a mensagem angelical dada aos pastores do campo, eis que nasceu na cidade de Belém, Cristo, o Salvador, que também é o Senhor. E assim, queridos irmãos, nas epístolas paulinas, como por exemplo, em 1 Timóteo 6, 15, Cristo, novamente, é apresentado como o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E arrematando o cânon bíblico, no livro de Apocalipse, João registra no capítulo 17, e o versículo 14, capítulo 19, e o versículo 16, que acabamos de recitar com a igreja, ali Cristo é aclamado, é reconhecido como o Cordeiro de Deus, e novamente o seu título, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Significa dizer, amada igreja, que o reino de Cristo jamais terá fim. Seu poder e sua autoridade são ilimitados. O poder de Cristo e o seu senhorio jamais poderá ser resistido. Ele jamais poderá ser impedido. Ele jamais poderá ser anulado. No sermão do Pentecostes, pregado pelo apóstolo Pedro, e registrado em Atos, capítulo 2, versículo 36, dizia o apóstolo, este que Jesus, que foi crucificado, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele foi constituído por Deus, Senhor e Cristo, Salvador de toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. E é sobre esta temática, então, que queremos tratar com a igreja. Cristo é o Senhor. O Senhorio de Cristo indica seu total domínio, seu absoluto poder, sobre todas as obras criadas, tanto nos céus, como na terra. O evangelista João, o capítulo 1 e o versículo de número 3, ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O evangelista Mateus, assevera que todas as profecias messiânicas, se cumprem com o nascimento de Jesus. Segundo as escrituras, ele foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, para ser o salvador da humanidade, o Emmanuel, o Deus conosco. E esta é uma verdade incontestável. Não importa a cultura, não importa a ideologia, não importa a desconstrução, não importam os ataques. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho do Altíssimo. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. E conforme diz João, no capítulo 1, versículo 14, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Aleluia! Significa dizer, amados, que o Verbo Divino, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, agora é divino e humano. Sua encarnação se fez necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim tinha de ser vencido por outro homem, Jesus. Ele, Cristo, participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Hebreus capítulo 2, e o versículo 17, a Escritura diz, Convinha que ele, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que também hoje são tentados. O nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, é o Senhor que se compadece das nossas necessidades, das nossas fraquezas, e o seu sangue remidor, vertido na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. E, amados, nesta missão de receber a do Pai, Ele foi vitorioso, Ele venceu a morte, a sepultura, não pôde detê-lo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e está assentado à destra de Deus, o Pai, e intercede por nós. Ele próprio declarou que fazia parte do plano eterno do Pai. O evangelista João registra no capítulo 10 e o versículo 18 as palavras de Cristo que disse a minha vida ninguém atira de mim. A vida de Cristo não estava sobre o controle de Pilatos, nem na mão de Herodes, nem tampouco na mão dos sacerdotes, escribas ou fariseus. A vida de Cristo não estava sobre a tutela do judaísmo, nem tampouco do Império Romano. A vida de Cristo não estava sobre o controle nem do diabo, nem do inferno. A Escritura diz, Ele declarou, ninguém tira minha vida, eu tenho o controle sobre ela. eu tenho o poder para entregar a minha vida e tenho o poder para tomá-la de volta porque este mandamento eu recebi de meu Pai. Cristo está no controle de tudo e de todos. a Ele glória a Ele honra a Ele louvor hoje e para todos sempre. Desse modo a conquista de Cristo na cruz e sua vitória na sepultura escute a conquista de Cristo na cruz e sua vitória na sepultura não apenas nos concede perdão de pecados mas também nos assegura vida e vida eterna. Louvado seja Deus. Por essa razão amados irmãos Ele Cristo também foi constituído por Deus como o cabeça da igreja. Aos Efésios capítulo 1 versos 20 a 22 Paulo escreve dizendo a igreja de que Cristo não é apenas a cabeça da igreja Ele também controla o universo ao Senhor Jesus foi constituído ser a cabeça da igreja e ser a cabeça do universo portanto eleitos em Cristo não há nada o que temer os salvos não precisam amedrontar-se diante das oposições ou das perseguições não há necessidade alguma de estarmos preocupados com as forças do mal ou com o embate das trevas Cristo não tem igual Cristo não tem rival Cristo é o supremo e único Senhor dos céus e terra bendito seja o seu nome para todos sempre ainda escrevendo aos efésios capítulo 1 versículo 21 o apóstolo Paulo nos assevera uma verdade espiritual do qual a igreja precisa estar confiada Paulo diz a Cristo o Senhor Ele está acima de todo o principado Cristo está acima de todo o poder Cristo Cristo está acima de todo domínio Cristo está acima de todo nome que se nomeia não só neste século mas também no século vindouro Deus exaltou a Cristo soberanamente e o colocou como a cabeça da igreja acima de tudo e de todos e portanto ninguém absolutamente ninguém vai poder deter a marcha da igreja de Cristo Jesus que foi comprada com seu sangue no Calvário o apóstolo Paulo nos diz mais ele diz que o pai fez Cristo se assentar a sua direita nos céus significa que Cristo foi investido com o senhorio soberano Cristo foi investido de domínio universal a sua entronização no lugar de maior honra a direita do pai sinaliza o seu poderio e nos faz lembrar de suas palavras após a ressurreição registradas em Mateus 28 18 quando Cristo disse é me dado todo o poder é me dada toda autoridade tanto nos céus como na terra e essa vitória igreja de Cristo sobre a morte esta vitória de Cristo sobre as trevas repito esta vitória foi conquistada e também está assegurada a igreja eleita aos remidos cujos nomes estão escritos no livro da vida assim tanto a ressurreição de Cristo quanto a sua ascensão aos céus e o seu reinado são obras do poder do pai que estão disponíveis à igreja que é o corpo de Cristo na terra das bênçãos espirituais e Cristo as conquistou também as transferiu para a igreja desse modo então o apóstolo Paulo nos orienta quando escreve a Timóteo na primeira carta capítulo 3 versículo 15 de como convém andar na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo aqui o texto paulino nos assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade nesta metáfora a igreja é o fundamento que sustenta a verdade significa queridos irmãos que a igreja foi constituída por Deus como a guardiã da verdade revelada por Deus implica dizer então que essa verdade que o evangelho de Cristo que são as boas novas da salvação que são as doutrinas imutáveis são de responsabilidade da igreja de a preservar de crer de praticar de anunciar e de a proclamar em todo o mundo é nossa grande responsabilidade anunciar o evangelho do reino a grande comissão instituída por Cristo registrada em Mateus 28 20 e 21 quando diz id por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e disse Cristo eu estarei convosco todos os dias até na consumação dos séculos ninguém pode barrar repito a marcha do povo de Deus vamos aleluia nesta última hora levantar a espada do Espírito que a palavra proclamá-la aos quatro cantos e a palavra de Deus anunciada fiel e verdadeira não voltará vazia assim amados o zelo pela verdade deve começar por nós os líderes devem ser irrepreensíveis os líderes devem ser capazes de repudiar as heresias os líderes devem ser capazes de oferecer repulsa aos falsos mestres o apóstolo Paulo quando escreve a igreja na galáxia enfrenta heresias doutrinas falsas enfrenta falsos irmãos e ele escreve no capítulo 2 e o versículo 5 o seguinte ele disse eu nunca cedi as pressões dos falsos irmãos para que a verdade do evangelho fosse preservada Cristo é o senhor da igreja a igreja é a guardiã da verdade e é nosso compromisso no século 21 manter a palavra intacta viver a palavra na sua totalidade ensinar ensinar esta palavra e anunciá-la a todo mundo porque se a verdade do evangelho for corrompida então a igreja deixará de ser o sal da terra a igreja deixará de ser a luz do mundo em efésios capítulo 5 versículo 26 paulo nos dá uma clara noção do propósito de cristo ao instituir a igreja como guardiã e também o propósito de cristo em preparar esta igreja para o seu retorno o texto diz que o senhor morreu pela igreja se entregou por ela para a santificar tendo-a purificada pela lavagem da água pela palavra o texto bíblico mostra que na regeneração cristo nos purifica do pecado e lá no calvário já estava incluído a nossa santidade purificação aqui em especial a lavagem da água é usada de forma figurada e simboliza dentre outros aspectos a palavra de Deus que opera limpeza espiritual a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra é o ensino bíblico que transforma vidas é a mensagem cristocêntrica que convence os pecadores por meio da ação do espírito santo e foi nesse sentido que cristo fez a oração sacerdotal registrada em joão 17 1717 quando disse pai santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade a palavra de Deus é a única verdade ela é a verdade absoluta em tempo de relativismo cultural quando a palavra de Deus é ressignificada reinterpretada por alguns quando a escritura é reinterpretada por outros nós os cristãos eleitos a igreja a noiva do cordeiro temos a responsabilidade de reafirmar a verdade absoluta que é Cristo Jesus o Senhor o único caminho que conduz a vida eterna a santificação faz parte desse processo é o ato de viver separado do pecado 1 de Pedro 1 15 nos diz o apóstolo mas como é santo aquele que vos chamou sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver em Hebreus 12 14 o escritor diz segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor esse processo de santificação ele é contínuo vai ocorrer até o dia da glorificação quando Cristo vier buscar a sua igreja Romano 6 22 permitam-me recitá-lo a igreja Paulo disse agora já libertos do pecado agora feitos servos de Deus tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna a santificação que Cristo requer da igreja tem como propósito preparar uma noiva gloriosa sem sem mácula sem ruga nem coisa alguma semelhante uma noiva santa irrepreensível a igreja é comparada como a noiva de Cristo e é Cristo quem prepara esta noiva para a festa nupcial para as bodas do cordeiro e durante esta espera o próprio Cristo por meio do Espírito Santo é quem santifica a igreja para apresentá-la a si mesmo totalmente pura a ausência de mácula e de ruga significa sem nenhuma mancha moral sem nenhuma mancha espiritual e é vestida desta grandeza de pureza que a igreja santa imaculada terá acesso às bodas do cordeiro e estaremos para todos sempre com o Senhor Jesus Cristo porém nos dias em que vivemos após modernidade o hedonismo o narcisismo o egocentrismo a desconstrução da fé as ideologias tem provocado um estrago afastado alguns do caminho fazendo-os novamente escravos do pecado porém Cristo nos adverte ao contar as parábolas das bodas que ninguém poderá entrar na festa nupcial se não estiver com a veste adequada preparemos-nos irmãos santifiquemos-nos para encontrar o nosso Senhor e enquanto aguardamos vamos defender a fé cristã enquanto esperamos vamos proclamar as boas novas do evangelho enquanto aguardamos vamos nos purificar e testemunhar do grande e imenso poder assim amados quero vos lembrar que a igreja é a guardiã da palavra e esta palavra ela é absoluta ela é imutável escute o evangelho de Cristo é a única verdade ele asseverou isso em João 14 6 ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida Cristo não usou artigo indefinido dizendo eu sou uma verdade ele não disse eu sou um caminho Cristo não disse que era uma possibilidade ele não assegurou que ele era uma probabilidade ele disse eu sou o único caminho eu sou a única verdade e ninguém 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 vai se chegar a Deus a não ser por intermédio de Cristo Jesus o Senhor amados então a igreja é a fiel depositária desta mensagem a igreja é despenseira da mensagem da redenção a igreja é responsável em manter essa doutrina durante o retorno ou a espera do retorno de Cristo nós temos o dever de manter irrestrita a lealdade por conseguinte esse compromisso é inegociável a igreja deve zelar por esta verdade ao jovem pastor Timóteo Paulo escreveu na segunda carta capítulo 4 versículo 2 pregues a palavra em tempo e fora de tempo redáguas repreendas exortes com toda longanidade doutrina porque haverá tempo em que não sofrerão mais essa doutrina mas tendo comissões nos seus ouvidos amontoarão para si doutores que falem sobre as suas próprias concupiscências portanto indo já para a parte final desta mensagem quero vos lembrar que Cristo é o Senhor Ele é o Senhor da igreja Ele é a cabeça da igreja Ele constituiu a igreja como guardiã da verdade Ele prepara a igreja e a santifica para o seu retorno e portanto é nosso compromisso e dever manter inegociável a nossa missão de ensinar a ortodoxia a doutrina bíblica e foi para combater os falsificadores da verdade para que entre outras coisas Deus instituiu líderes querendo o aperfeiçoamento dos santos e a edificação da igreja portanto todo vocacionado precisa estar apto para ensinar esta verdade precisa estar capacitado para compreender as escrituras e habilitado para refutar as heresias um líder vocacionado comprometido com a verdade bíblica e com o senhorio de cristo não pode não deve ceder ao liberalismo teológico ao sincretismo religioso não pode ceder a prática do aborto a ideologia de gênero a desconstrução da fé a legalização das drogas a inversão dos valores a verdade bíblica os valores éticos e morais da palavra de deus precisam ocupar a primazia de nossos púlpitos e deus precisa ser glorificado e o seu nome ser exaltado por meio de nossas ações diárias aleluia martinho lutero na tese de número cinquenta e quatro dizia que se ofende a palavra de deus quando no sermão não se dedica o tempo necessário para o ensino das doutrinas bíblicas não ensinar as escrituras portanto ou relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém da secularização não podemos jamais relativizar a escritura nem para agradar este ou aquele e nem para incluir ou agregar na igreja os que não querem compromisso real e verdadeiro com Cristo Senhor somente a verdade somente a verdade somente a verdade é que pode libertar o pecador somente a verdade pode transformar uma nação somente a verdade pode mudar o curso da história Cristo disse em João 8 32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará por isso a escritura adverte a igreja não ensinar outra doutrina a escritura ratifica que há só um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo atos 4 12 a escritura diz não há salvação fora de Cristo Cristo é o único caminho somente ele é o Senhor essa verdade é irremovível essa verdade não pode ser e pode ser alguma relativizada a igreja é a guardiã dessa verdade a defesa da verdade decorre do zelo que temos com o ensino da palavra escute amados irmãos estou caminhando para o final algo que me inquieta Paulo escrevendo a Timóteo primeira carta capítulo 6 verso 3 e também João em sua segunda carta capítulo 1 e 9 ele diz eles dizem não tem Deus ou não tem a Deus quem ensina falsa doutrina não tem a Deus quem não concorda com essa doutrina e não tem Deus quem não permanece nessa doutrina mas diz mais também não tem Deus quem é cúmplice conivente e faz vista grossa a falsa doutrina por isso a igreja odierna guardiã da verdade de que Cristo é o Senhor e o único caminho não deve temer o patrulhamento ideológico a igreja não pode ficar refém do politicamente correto nós somos o baluarte da verdade nós somos os guardiões da verdade a igreja eleita comprada com sangue e recebeu de Cristo a função de ser despenseiro da verdade ela é exortada por Judas no capítulo 1 versículo 3 a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos por fim diante dos ataques e desconstrução de nossa fé diante da insegurança jurídica diante das ideologias nocivas diante do patrulhamento ideológico aqui já citado mercedo politicamente correto quando muitos cedem por connivencia quando alguns se afastam do evangelho genuíno quero vos lembrar amados irmãos que a mensagem da cruz não pode ser ressignificada a mensagem da cruz não pode ser reinterpretada cristo amou a igreja se entregou por ela ressurgiu dentre os mortos e cristo requer a igreja santa pura imaculada irrepreensível preparada adornada para celebrar para celebrar as bodas do cordeiro portanto a noiva de cristo não pode ser secularizada a noiva de cristo não pode fazer concessões ao pecado a noiva de cristo precisa manter as suas vestes imaculadas o papel desta igreja de guardiã é ter o zelo com a verdade manter a integridade das escrituras e como diz paulo a timorte na primeira carta capítulo 4 verso 16 quero deixar a todos esta reflexão tem cuidado de ti mesmo tem cuidado da doutrina persevera nestas coisas porque fazendo isto salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem e no derradeiro dia entraremos as bodas do cordeiro e estaremos para todos sempre com o rei dos reis com o senhor dos senhores o seu nome é poderoso ele controla o universo ele controla o curso da história nada acontece sem a sua permissão o senhor contempla dos céus o homem e todas as obras criadas e a igreja que comprou com o seu sangue a igreja remida está sendo preparada está sendo adornada e breve muito breve nos encontraremos com o senhor para todos sempre portanto igreja perceberemos anunciando ao mundo que Cristo Jesus é o senhor ele é o rei dos reis seu poder aleluia é eterno e o seu reino jamais terá fim Deus Deus abençoe em nome de Jesus o o e o 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 que é isso?